Espero que nós também tenhamos aqui o nosso pequeno paratino. Sabe, o futuro de Portugal foi sempre este, de ser colónia das suas próprias colónias. No caso do Brasil é magnífico porque nós não fizemos nada mais extraordinário no mundo do que inventar o Brasil. Tê-los aqui em casa é maravilhoso. O que é que a gente quer mais? Nada. Nós pertencemos à língua portuguesa e é fundamentalmente a cultura que se faz em língua portuguesa. Fundamentalmente. Nós partilhamos isso com todos os países onde estivemos como colonizadores ou descobridores, o que se quiser. Agora tudo isso é no passado. Já não temos império, mas a nossa boa consciência é total. Agora quero é que eles também tenham uma boa consciência igual à nossa. E que dialoguem connosco sabendo que nós no fundo pertencemos à mesma pátria que é da famosa língua portuguesa, do famoso Fernando Pessoa.